Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida correram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Aliás, a afluência ao estádio tem provocado continuamentos no trânsito e nos transportes públicos aqui da zona. Mas nem isso de novo os adeptos de acorrerem este local em grande número. As previsões são de casa cheia ou quase. Uma moldura humana impressionante. Bruno Fernandes! Momento do futebol para nunca mais esquecer. É um grande gol de um grande artista do futebol. Estava na dúvida sobre o momento de forma dele. Aí está a resposta. Ele entrou determinado a olhar para a baliza adversária, mal pisou o relevado e já está um gol. O quartarretes nada podia fazer. Este é nem com dois quartarretes. É um tiro perfeito. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Gunter Sani Grande jogada Sani Empurra para a rede. Já está! Incrível! A partida está novamente empatada! Acabou por estar a perder muito pouco tempo e mostrou que esta equipa, se aumentar a intensidade ofensiva, sem abrir espaços na defesa, pode ganhar este jogo. Dançou com a bola e atirou para o fundo da malha. Ele usou a simulação para desequilibrar e criar um espaço para o rebate. E aí Regalza E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí o golo do empate. O futebol tem destas coisas, o golo parecia dar tranquilidade, mas a equipa, como perdeu a cabeça, ficou eufórica. O adversário aproveitou e empatou. Cristiano Ronaldo com a bola. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Não se deixa intimidar pela marcação. Procura o Cuega na frente. Mal passe. Bernardo Silva Vira para o flanco contrário Nuno Mendes Bruno Fernandes Sai o remate Mais uma oportunidade. Vai lá ao terceiro andar. E ele arriscou-se bastante ao fazer isto. Este corte vai entrar na montagem dos mais incríveis do ano. Portugal com o canto. É o primeiro da partida. Voa para capsear. Finalização sem perigo para o guardião. Kimmich Mete a bola na esquerda. No Ciala cruza. Salta para encontrar a bola. Otávio. Otávio. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Joga para diante. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Vira o jogo mais à esquerda. Cristiano Ronaldo com a bola. Otávio. Cristiano Ronaldo. E no banco vemos alguns acenos de aprovação. Majoridade espetacular. Parecia um desenho animado. É o segundo canto para a equipa. Os adversários continuam a zeros neste aspecto. Os companheiros nem querem acreditar. Muziala. Cristiano Ronaldo. Mete a bola na esquerda. Recebe em boa posição. Pode marcar. Bem roubada e podia ter dado em golo. Vira o jogo mais à esquerda. Rafael Leão. Nuno Mendes. Olha o remate. Erra o alvo. Entrou na posição. Conseguiu receber a bola. Virasse para a baliza. Mas depois falhou o mais importante. O golo. Gunter. Gundogan. Cristiano Ronaldo com a bola. Vira para a direita. Cruzamento a sobrevoar a baliza. Cruza de novo. Cabeceia nas alturas. Tinha tudo para fazer o golo. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos gols adiantados. O golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Há sempre o perigo do contra-ataque. Há sempre o perigo do contra-ataque. É lá. O defesa esteve bem aqui. Cristiano Ronaldo pode criar perigo. Rafael Leão acertará logo. Gol. É de Portugal. E recuperam a vantagem. O guarda-lheitos pouco podia fazer nesta jogada. O remato passa ali mesmo por entre muitas defesas. Que lhe tapam lá na divisão. E depois já é tarde para defender. Agora tem um golo de vantagem. Meta a bola na esquerda. Muziala. Avertz. Vira o jogo mais à esquerda. Troca do flanco. O que é que é isso? Rüdiger. Tenta o contra-ataque. Passe errado. Neste momento queimam-se os últimos cartuchos. Cristiano Ronaldo. Mete rastói. Outro hipótese de golo. Foi a causar perigo junto à relva. Clusterman. Muziala. Pode ser perigoso. O defesa está com vontade de continuar este ataque. Prepara o tiro. E o guarda-rede suspira de alívio. Ouviu o apito do árbitro para o fim da primeira parte. Jogo muito arranhido. 2-1 no marcador. A ver o que traz o segundo tempo. Temos aqui um jogo de alto nível, Pedro. Ambas as equipas já mostraram que estão aqui para ganhar. E na segunda parte, quem conseguir cometer menos erros, vai sair daqui com a vitória. Portugal segue na frente por um gol. Estou curioso para saber se vão entrar na segunda parte com intenções de dilatar vantagem ou de segurar este golo de diferença. O árbitro ordena o início da segunda parte. Bernardo Silva. Otavinho. Mete a bola na esquerda. Rafael Leão com espaço no flanco. João Palhinha. Bruno Fernandes. Entrega mais à direita. Bernardo Silva. Procura o perigo com o cruzamento. Mete a bola mais à direita. Foi lá recuperar o que é dele. Cristiano Ronaldo com a bola. A bola. A bola. Grande. Ah, é sair o remate. Bola no espaço. É perigoso. Ele chuta. Coloca na direita. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. E de volta para o meio. Klosterman. Manda a bola para longe dali. Muita tenacidade e elasticidade. Louença incrível. Pareceu algo fortuito, mas um brilhante momento fotográfico. Canto número 3 a caminho. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Ronaldo. Esteve imperial o guardião neste lance. E manda a bola para longe do perigo. Cristiano Ronaldo com a bola. Corta para longe. Mantém a posse de bola. Na boca de tiro. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. Ampliu a vantagem para dois golos. Foi receber, rematar e faturar. Primeiro cumprimento. Aos 78 minutos de jogo. O camisola. Número 7. Cristiano Ronaldo. Aumentam a vantagem para dois golos. Este golo pode tornar o jogo um pouco diferente. Agora o adversário está obrigado a abrir-se para tentar virar o resultado. Rafael Leão. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Não. Este não o vai deixar passar. João Palhinha. Manda para o lado oposto. Bola para o outro lado. Roubo de bola. Bem jogado. Passe a desmarcar. Venceu o adversário no confronto físico. João Cacelo. Estava ali para marcar presença e acabar com o lance. Otavinho. João Cacelo. Tente a marcar. Um remato absolutamente imparável. Um momento para recordar mais tarde. Este é um golo para nunca mais me esquecer na vida. Vantagem de três golos. A bola entra na gafeta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer a bola e sabia para onde lhe rematar. E pisa na partida. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Um oceano de três golos separa estas duas equipas. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Bom corte a afastar o perigo. Rápido a recuperar a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe. Mas a execução foi muito má. Rafael Leão. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Gunter. Sané. Grande lance individual. Muita técnica. Mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Nuno Mendes. Rafael Leão. A bola não chega ao colega. O contra-ataque ganha força. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo. Com um destaque negativo. De como não se deve contra-atacar. Cortou aquele passe. A defesa tenta manter a concentração. Aí está o apito final. A equipa adversária foi completamente desvastada. Não conseguiu encontrar forma de travar as constantes desmarcações e a troca de passos na sua zona defensiva. Bruno Fernandes. Vai levar o prémio para homem do jogo. Fim do jogo. Que leitura fases desta partida? Aproveitaram da melhor maneira a primeira oportunidade de arrematar a baliza e fizeram um gol. Conseguiram depois segurar esse bom momento e a equipa manteve sempre o foco na vitória. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa, e o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. É sempre um privilégio, Pedro. Caros espectadores, por favor, retirem os vossos veículos da rua adjacente ao portão principal do estádio. Obrigado.